O que é que vai dar? Acho que está bom. Então eu hoje vou ler o poema da Liliana, que é a Sardinha da Boa. Que eu estou de lá onde vou, leio sempre este poema. Hoje, hoje ia ler outro, mas ela pediu-me para ler a Sardinha da Boa. E eu vou-lhe fazer a vontade. Página. 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 Ah, e a página. Olha, ora deve ser a página 28, 28, 29, porque está em duas fujinhas, então. É do nosso mar, sai, cor-de-prata. Boa, é Sardinha da Boa. Vem de espinho, vem do mar, das redes e a mil canoas. Estendem-se na areia e despedem-se do mar. Ali esperam vareias que da Sardinha fazem vida. Vida feita de labuta, de trabalho e de dor. Mas assim, parecendo prata, é o encanto de quem olha e é sustento de amor. Ficam na areia a pegar a Sardinha e o Carapau. Mas depois, já na canastra à cabeça da vareira, no seu sábio a pregoar, vai nas ruas tão fresquinha, tão vivinha a saltar, que é o fim da belezinha, já acabou o Carapau, já acabou a Sardinha. Obrigada.